Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay. Dessa vez vou mostrar pra vocês que João Gomes fez seu primeiro show na sua cidade e se emocionou demais. Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Felipe Amorim. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Felipe Amorim. Como vocês sabem, hoje na atualidade está sendo um dos cantores mais tocados do Brasil. Digamos que ele canta ali a rochadeira, mas algumas pessoas acham incluir ele dentro do piseiro. Mas enfim, não importa, o que importa mesmo é o sucesso do cantor. Neste último fim de semana, mais precisamente na noite do último sábado, ele iria fazer um show no estado do Rio Grande do Norte. Porém, chegando no evento, ele só cantou 30 minutos. E daí algumas pessoas que compraram ingressos começaram a reclamar da apresentação do cantor. E ele usou suas redes sociais, mais precisamente seus stories, também lá no seu Instagram, para desabafar sobre o caso e pedir desculpa às pessoas. Onde, segundo o mesmo, já falou com sua produção que ele não vai mais fazer dois shows em uma noite. E ele quer mesmo é entregar o máximo de sua apresentação para as pessoas a partir desse exato momento. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do desabafo de Felipe Amorim pedindo desculpas às pessoas que compraram ingressos para assistir o seu show. Vejam. Galera do RN, galera de Piranji, está recebendo muita mensagem, pessoal falando. Felipe, você só fez 30 minutos de show. Ah, não sei o que, paguei o ingresso. Você só fez 30 minutos de show. Galera, passando para explicar para vocês. Eu não sou de acordo nenhum. Já tive várias conversas com o meu comercial e a gente já está resolvido. A gente não vai ter mais duas festas no mesmo dia. Por esse motivo, pela questão de atraso, pela questão de energia, pela questão da gente fazer a nossa entrega completa. Ontem em Piranji, infelizmente, a gente não pôde levar nem 50% do nosso show por causa do horário, por causa do tempo, por causa da estrada, por causa disso tudo. Então, passando aqui primeiramente pra pedir desculpa e falar que se Deus quiser, eu vou fazer outro show aqui. Vai ser outra entrega. Vai ser melhor. Eu espero que vocês compreendam e entendam. E pode ficar tranquilo que não vai acontecer de novo, tá bom? Um beijo. É nóis. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Felipe Amorim desabafando sobre esse caso. E aí, o que é que vocês acham disso mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu ainda vi algumas mensagens que ele expôs lá no Instagram de diversas pessoas elogiando os 30 minutos de show, falando que foi muito bom. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é algo muito interessante que aconteceu na vida de João Gomes. Como vocês sabem, ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que ele iria se apresentar na noite desse último domingo em Petrolina, na sua cidade, pela primeira vez. E uma das primeiras coisas bem importantes que aconteceu é que a região está passando aí por uma situação muito difícil devido às fortes chuvas. E João Gomes falou que iria utilizar aí algum valor do show para ajudar essas pessoas. E foi um momento muito interessante. Eu compartilhei isso aqui com vocês. Caso você não viu, é só voltar um vídeo aqui no canal. E mesmo assim, o evento aconteceu super top. O show estava lotadíssimo. E João Gomes saiu do show roco, roco, roco. Cara, hoje ele apareceu nos seus stories compartilhando isso aí com os seus seguidores. Também ele se emocionou demais. Levou toda a sua família pro palco e as pessoas que são mais importantes aí na sua vida. Primeiramente, eu vou mostrar aqui pra vocês os stories dele. E com certeza a entrega dele ontem nesse show aí passou dos 100%. Vejam. Outro momento super interessante é que João Gomes levou diversas pessoas para cima do palco e falando que aquelas pessoas são muito interessantes aí em sua vida. É, Carol, que no ano de 2016, ninguém lembrou do meu aniversário. E ela pegou e fez um bolinho pra mim. Agora o bolo ruim, eita o bolo ruim da fé, que só tinha dorado. Toda azul, meu Deus. Mas foi de coração. E essas são as pessoas que moram no meu coração aqui, que estão em cima desse palco aqui, dividindo essa festa com todos vocês. Para de querer me agarrar, menino. Oxi, sai daqui. Não é? Ei, rapaz. Ó, a Kailani me deixa forte. A Kailani me deixa forte. Eduardo me deixa forte. Deus é feliz. Sanko Tchou. Pois é, gente. Isso só mostra aí como eu venho falando aqui constantemente pra vocês que João Gomes, ele é um cara muito humilde e merece demais estar onde ele está. E sem sombra de dúvida, o momento mais interessante desse show e muito emocionante foi quando o João Gomes aí estava chorando ao ver aquela multidão na sua frente. Vale a pena ressaltar aí que, digamos que poucos meses atrás, ele estava ali, tipo que... Não que hoje esteja rico dos ricos, né, cara? Mas antigamente ele estava na presa, tal, passando por diversas dificuldades. E hoje o cara, digamos que eu não sei da condição financeira dele, mas dá pra perceber que ele está bem, bem sucedido. Não, mas ele tem uma condição financeira muito top. Ver essas pessoas cantando suas músicas, não tem esse aí que não se emocione. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aí esse momento de João Gomes. Eu vou mostrar pra vocês aí esse momento de João Gomes. Eu vou mostrar pra vocês aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aí, eu vou mostrar pra vocês. Pois é, sem sombra de dúvidas, João Gomes é a prova viva que nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Eu vejo diversas pessoas que me chamam lá no Instagram com pouca idade, de 18, 16, 20 anos. Ah, eu não tenho oportunidade, ah, ninguém não dá oportunidade. Faça você mesmo sua oportunidade acontecer. Não fique aí esperando que ninguém vai chegar para você e vai falar Ah, eu vou ser seu empresário, vou fazer a coisa acontecer. Porque isso dificilmente vai acontecer. Acontecer com João Gomes não quer dizer que vai acontecer com você. Não é que o Gomes recebeu essa oportunidade, ele foi atrás e fez as coisas acontecer. Então assim, você também, faça as coisas acontecer, trabalhe em cima daquilo, porque uma hora vai dar certo. A outra coisa também que me chamou bastante a atenção foi ver o público cantando as músicas dele. Eu vou mostrar um trechinho disso aí para vocês. Eu vou mostrar um trechinho disso aí. Eu vou mostrar um trechinho disso aí. Pois é, rapaziada. A música do cara está estouradíssima demais. E todo sucesso para João Gomes aí é pouco. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí desse evento de João Gomes. Porque o seu comentário é muito importante. E eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.